Segue até o dia 24 deste mês as matrículas para as novas vagas e transferências já contempladas do Ensino Fundamental 1 e 2 aqui em Poços de Caldas. As matrículas são realizadas mediante encaminhamento do setor de administração escolar na própria escola. O que acontece, gente? Há solicitações de vagas para os alunos da rede privada ou estadual que desejam uma vaga na rede municipal de ensino e aqueles que já estão inclusive matriculados têm que solicitar a transferência de unidade para o ano letivo de 2023. Isso é óbvio. Só que essa inscrição é feita na administração escolar na sede da Secretaria Municipal ali na Prefeitura de Chagas, tá certo? O horário é das 11 da manhã até as 5 horas da tarde. O pessoal tem muita dúvida, né? Tem muita dúvida com relação a isso.